DJ Lidielson, o DJ que toca o que a galera gosta. De lembrar de mim, é o DJ Show DJ. Hoje eu sou mais eu e vivo, mas porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem respira, por isso eu penso desse jeito. Não vou mudar, não vou mudar, porque aqui vai... DJ Lidielson, o DJ Lidielson, o balanço e agita a ponta, galera. É o Big Show DJ. Vem, me mostra esse corpo, que eu tanto desejo amor. Vem, me faça sentir o seu beijo molhado sabor. Diga, que eu sou o teu homem e que nada existe melhor. Diga, que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. Passa, dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer. Que eu vou me entregar corpo e alma, nos seus braços eu quero morrer, morrer. Amor, 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 me abraça e mais forte, amor, 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 me beija e me sufoque, de amor, amor. Amor, 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 Te queres como amigo Te quero tanto Não sou capaz de suportar Te quero tanto Acorde e vem comigo Enxuga o pranto E deixo o amor te iluminar Sob meu manto Te liberta desse medo Que faz teu segredo Eu te faço sonhar É tão fácil ser feliz Se encontrar Não te peça pelas ruas Ruas vazias Sem nada pra dar Sigo o velho ditado Que diz Ser feliz é saber se entregar Te quero amiga Pra ser teu escravo e senhor Te quero amiga Te quero amante e amor Te quero amiga Pra ser teu escravo e senhor Te quero amiga Te quero amante e amor O DJ que toca são as melhores DJ Lidy Elson Pra cima DJ Ah, que bom se eu encontrasse Alguém que só falasse Alguém que só falasse De amor, 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 amor Não se esqueça Seria bom demais Pois eu teria a paz A paz que tem o amor Não se esqueça E um mundo bem melhor E um mundo bem melhor Teria ao meu redor Um mundo de amor DJ Lidy Elson O DJ que toca o que a galera gosta Vem me ensinar Como se ama Como se ama Vem me faz feliz Em minha cama Diz pra mim Diz pra mim que eu Te deixo louca Te desejo Meu amor Quero você Num longo beijo Amor e loucura Amor e loucura Amor e loucura Amor e loucura Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Amor e loucura Amor, amor DJ Lidy Elson É um big show DJ Há quanto tempo Você já não está Mais dividindo as coisas comigo Coisa de louco Me acostumar assim Pois esse amor brincou comigo Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Andando na rua Veio de gente Toda essa gente Parece você No fliperama Na lanchonete Todo lazer me lembra você Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça O DJ que toca São as melhores DJ Lidy Elson Pra cima, DJ Hoje meu amor Quero te encontrar A noite vai ser nossa E com você Quero ficar Tenho tanta coisa Meu amor Pra te contar E pra te contar E pra te contar E pra te contar Sei que em seus braços É meu lugar Hoje meu amor Quero te encontrar A noite vai ser nossa A noite vai ser nossa E com você Deixa eu beijar Deixa eu beijar A tua boca Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa eu beijar A tua boca O DJ que toca São as melhores DJ Lidy Elson Pra cima, DJ Que surpresa agradável Eu aqui de frente Com você Dessa festa de amigos Todos dançando pra valer Todos dançando pra valer E que tal se a gente Se entrosasse pra dançar Se entrosasse pra dançar E no meio da dança Você deixasse eu beijar E foi assim Foi assim Que renasceu o nosso amor Numa festa de amigos Onde a gente dançou E entre abraços e beijos Muito papo rolou E voltou a ser forte O nosso caso de amor Esse é o DJ Lidy Elson É o Big Show, DJ Onde está você Que já me esqueceu E eu não consigo tirar você Do pensamento Essa paixão tão antiga A sua mão tão amiga Sem ter você nesta vida Eu já não aguento Saio por aí Pra lhe procurar E pelos bailes da vida Eu já não te vejo Danço com gente estranha A solidão me apanha Por mais que eu tente esquecer É você que eu desejo É o Big Show, DJ Quero que no fim da festa Você apareça e chame pra dançar E num longo abraço Vamos esquecer Vamos dar um show Pra todo mundo ver Você vai dizer Depois de um longo beijo É você que eu desejo Essa paixão tão antiga A sua mão tão amiga Sem ter você nesta vida Eu já não aguento Saio por aí Pra lhe procurar E pelos bailes da vida Eu já não lhe vejo Danço com gente estranha A solidão me apanha Por mais que eu tente esquecer É você que eu desejo Quero que no fim da festa Você apareça e chame pra dançar E num longo abraço Vamos esquecer Vamos dar um show Pra todo mundo ver